Na Atlântida FM, tem Expresso Sertanejo com Juninho Pio. O passado está na tua cabeça, o futuro nas tuas mãos. Quando você diz, eu não vejo saída, Deus te diz, eu guiarei os teus passos. O amor de Deus cobre as minhas fraquezas e a sua felicidade é maior do que todos os obstáculos. A fidelidade do Senhor supera todas as dificuldades em nossas vidas. Obrigado, Deus, por mais um dia. Pense nisso e Deus abençoe você. Juninho Pio, a sua melhor companhia. Pense nisso e Deus abençoe você.